Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Fabrício Santos 2T É galera, Zeus tá na área Bom galera, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade que o Fabrício tá dando pra gente Contar um pouco da nossa história pra vocês Pra você que tá sonhando em ter o seu 4 caneco, as suas 600 cilindradas Bom galera, pra quem ainda não me conhece, prazer, eu sou o Zeus, dono do canal Zeus CB650F E hoje eu vou contar aí um pouco da minha trajetória que foi ao longo de muitos anos Pra conseguir chegar nesse brinquedão, pra conseguir chegar aí na tão sonhada CB650F, tá galera? Bom, acompanha o canal lá que já tem bastante vídeo mostrando detalhadamente coisas pra vocês Porém hoje eu vou contar resumidamente aí o que que foi, digamos que o passo a passo Pra chegar nessa conquista, pra chegar nesse sonho, beleza galera? Então, antes de mais nada né Fabrício, como é costume no meu canal galera Vamos dar essa fortalecida monstra nesse canal, nesse videozinho aqui Que eu tenho certeza que o Fabrício fez com muito carinho e amor Vamos meter o dedo no like, se inscrever nesse canal E é isso, vamos nessa galera Bom, tudo começou galera em 2012, quando eu fiz 18 anos Assim que fiz 18 anos, minha mãe me levou na frente da autoescola no dia do meu aniversário E disse parabéns, esse é o seu presente, eu vou pagar a habilitação pra você Uau né galera, que presente show, que mamãe de ouro Porém galera, não foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida E já já vocês vão saber o porquê Bom galera, óbvio, tirei a habilitação rapidamente Não reprovei em nada, graças a Deus passei em tudo de primeira E em torno de dois meses a minha habilitação estava na mão Faço aniversário em julho galera, ou seja, agosto, setembro Minha habilitação estava na mão Mais ou menos no dia, mais ou menos não, na verdade eu lembro a data exata galera Foi no dia 18 de novembro, a minha mãe me chamou pra ir no centro E aí sim vocês vão entender agora o porquê Que a habilitação não foi o melhor presente que eu ganhei na vida Esse dia 18 de novembro de 2012 Ela me chamou pra ir no centro e a gente foi na Honda Eu até estranho porque a gente viu algumas motos Ela deu a desculpa que eu ia olhar alguma moto pra me comprar Já tendo em vista que ela sempre soube que eu amei de verdade Sempre foi motos, nunca gostei muito de carros Até gosto um pouco de carros Mas o que eu tenho paixão, que eu amo mesmo Desde criança sempre foi as motocas Sempre aí vendo vídeos no Youtube das motos grandes Das motos pequenas em geral O que eu sempre tive paixão mesmo galera O que eu sou fascinado é pelo mundo das motocas Então ela me levou na Honda com essa desculpa Que a gente iria ver as motos pra quem sabe eu comprar no futuro Mas era mentira galera Mais uma vez ela fez uma surpresa E em novembro ela me disse que o meu presente de natal seria uma 150 Galera pra vocês verem como a minha mãe é ainda Ela deixou claro que aquilo não seria um presente que ela queria dar pra mim Que o presente que ela queria dar Ela falou assim Ah Júnior não me leva a mal Mas seria uma moto, uma 300 Que você tanto fala Naquela época não tinha lançado a nova Twister E a 300 estava no áudio Aí no áudio da fama dela digamos assim Foi quando ela me falou assim Você fala tanto dessa moto Que na verdade eu queria poder te dar essa moto Olha o pensamento da minha mãe galera Me dando uma 150 zero Vocês acham que eu fiquei satisfeito com o presente? E esse sim eu posso dizer que foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida galera Até porque se não fosse essa 150 Jamais eu teria chego no tão sonhado pato-caneta Então ela comprou em 36 vezes Ela fez um financiamento galera Em 36 vezes De uma 150 ESDI É uma 150 completa Como vocês viram aí na foto que o Fabrício está mostrando pra vocês Ou ainda vai mostrar né Então galera Depois de 36 meses Ou seja Depois que pagamos essa motoca Eu já estava trabalhando E eu fiz um acordo com ela Que ia lançar a nova Twister no lugar da 300 Como eu disse pra vocês no vídeo anterior Sempre tive muita pira Sempre amei Sempre viajei Sempre babei na 300 Na CB300 Porém Ela tinha sido anunciada já pela Honda Que a 300 ia sair de linha Pra entrada da nova Twister Como eu comprei a moto em novembro de 2012 Então em novembro de 2015 Foi quando eu finalizei o pagamento da 150 Finalizei a última parcela No caso a minha mãe né Que foi um presente dela E foi assim então Que eu fui lá na Honda Pra dar as 150 de entrada Na nova Twister A moto tinha lançado galera Fazia coisa de 10 dias Tinha acabado de chegar na Honda O que foi muito gostoso Porque ninguém tinha moto Foi uma sensação muito boa Todo lugar que eu chegava na moto Todo mundo babava Uau Essa é a nova Twister Todo mundo viajava na moto E assim foi Chegamos na Honda Demos a 150 de entrada Na nova Twister E naquela época Eu nem cogitava ainda Já tinha lançado Recém lançado né A CB650 Mas eu acreditava Como eu sempre viajei na CB300 Eu acreditava Que aquela seria a moto Que eu iria casar Ou seja Que aquela seria a maior moto Que eu iria ter A gente tava na Honda galera Isso é uma coisa que eu nunca esqueço Tinha uma nova Uma nova CB650 No caso uma tricolor A minha mãe olhou pra moto E falou pra mim Aí Jun Um dia você vai chegar nessa Falou pra mim Um dia você vai ter essa Aí eu dei risada na época Olha lá Tá mano Isso aí não é do meu padrão Não é do meu nível E assim foi galera Na época Quando eu dei a 150 Na nova Twister Pra vocês verem Infelizmente é assim que acontece Mas a gente acaba perdendo um pouco né galera No meu caso Perdi bastante Tendo em vista Que quando eu comprei a 150 O valor dela à vista Era 7.366 reais Como fizemos um financiamento O valor foi pra quase 12 Hehehe galera E o que eu dei ela Eu dei ela Como lance Como lance não Como que foi a entrada Que eu dei na nova Twister Foi de 4.500 reais Esse foi o valor Que pagaram na minha motinha Na minha 150 Mas é assim né galera Tecnicamente se você Não tem condições De comprar a motoca à vista E tá muito louco Pra comprar a motoca Não quer se enfiar Num consórcio Onde demora Pra sair e tal Você quer ter a moto pra ontem Acaba sendo assim A nossa única saída né E assim eu fiz Peguei a nova Twister E novamente fizemos um financiamento Em 36 vezes galera Mais 3 aninhos Pagando a motoca Porém galera Quando eu cheguei mais ou menos Na metade das prestações Da nova Twister Eu comecei a cogitar A ideia de quem sabe Um dia chegar naquela motoca Que um dia lá atrás Eu ficava vendo os vídeos Do tiozão da Hornet Do Clevin Vários youtubers Que eu vi andando de Hornet Que eu vi andando Nas Zed 750 Que eu vi O mundo dos caras Que tinha Uma moto desse forte Uma moto desse tamanho E que eu acreditava Jamais chegar lá Foi aí então Que eu comecei a cogitar A possibilidade De quem sabe né Assim que acabar De pagar a nova Twister Dar a nova Twister Fazer o mesmo esquema Que eu fiz com a 150 Pra chegar na nova Twister Fazer usando a nova Twister Pra chegar nos 4 canecos Comecei a pesquisar bastante galera Porém Era algo meio complicado Tendo em vista Que o valor Que eles iam pagar Na nova Twister Não era um valor Tão bacana Pra você dar Um financiamento De entrada E fazer o restante Do financiamento Ou seja As parcelas Iriam ficar muito altas Naquela época O meu salário Era em torno De mil reais E tecnicamente A parcela Ficaria praticamente O meu salário Se não Até um pouco mais Ou seja Um sonho Novamente Fora de cogitação Um sonho Que eu jamais Chegaria a ter Que eu jamais Chegaria a conquistar Porém galera Se vocês tem um sonho Persistam nele Lutam por ele O mundo dá voltas Galera A gente nunca sabe O dia de amanhã E por mais que aquele sonho Parece ser algo impossível Eu tive a minha mãe Pra me ajudar Mas se você não tem Alguém pra ajudar Se você não tem Alguém pra te apoiar Por mais que o sonho Parece ser impossível Nada é impossível Nessa vida galera Nada é impossível Papai do céu É que manda Pede pra Deus Coloca nas mãos De Deus E foi assim Que aconteceu Galera Assim que eu finalizei O pagamento Da última parcela Da nova Twister Eu fui na Honda Pra comprar Pra ver Como seria Se teria a possibilidade De eu comprar A CB650F Quando eu fui Galera Foi no final De 2018 Comprei a nova Twister No finalzinho De 2015 Então eu parguei Ela em 3 anos Então no final De 2018 Que foi quando Eu fui atrás Da CB650F Naquela época Que tava aí Em circulação Era 2018 Certo? Era o último modelo Que tinha Assim que cheguei lá O gerente da Honda Me explicou Paulo Tá lançando agora A 2019 Se você esperar Em torno de duas semanas Você vai pegar Uma moto Do ano Que ainda nem chegou Você vai pegar A 2019 Não compensa esperar Só que é aquilo Né galera Sou muito ansioso Muito ansioso mesmo Porém Ele me falou O que foi o checkmate Pra que eu esperasse A 2019 A CB650F 2019 Vai sair na cor preta É galera A CB650F 2014 Saiu na cor preta Fosca É uma cor que não Me agradou muito E daí em diante Todos saiu Tricolor Saiu azul E saiu vermelho Mas nenhum ano Tinha lançado a preta Então em 2019 Ele falou pra mim Que chegaria na cor preta O que me deixou Muito feliz galera E assim Eu nem pensei Tendo em vista Que todas as minhas motos Foi preta Tanto a 150 Quanto a nova Twister Ou seja Sou fã mesmo De moto preta Assim galera Esperei Duas semanas depois Fui pra comprar Quando já tinha Sido lançado Oficialmente A nova A nova CB650 E chegando E chegando 5500 Não liberou Não liberou Não liberou Sair no nome Sair no nome Devido a grande Devido a grande Devido a grande movimentação Que ela teve Nos anos No decorrer dos anos Comprou uma 150 Comprou a nova Twister Ela comprou um carro No nome dela Então galera Sem pensar Duas vezes O banco liberou Pra ela o crédito E assim lá na hora Lá eu praticamente Abri o bocão A chorar Porque eu não acreditei Eu fui completamente Sem vontade nenhuma De ir sendo bem sincero Eu fui completamente Tendo certeza Que não iria lançar Que não iria dar certo E galera Assim que chegamos Ela simplesmente Passou os dados Pra ela O banco nem cogitou A possibilidade de ligar Galera Nisso A 2019 A CB650 2019 Não tinha nem chego Ainda nas rondas Não tinha nem chego Ainda nas lojas Nas concessionárias Eu aqui de Londrina Foi o primeiro A pegar a CB650F Preta E acredito Que até hoje Sou o único Que tem a moto Aqui em Londrina Dessa mesma cor Tendo em vistas Que se a gente procurar O que a gente consegue Encontrar no site Do Detran São mais duas vermelhas E duas laranjadas A gente acaba Nem se encontrando Aqui eu com o drone Dessas outras motocas Né galera Porque é uma cidade Muito grande Pra poucas motos Do modelo Galera Tudo isso Se vocês foram ver Ficou bem resumido Nesses áudios Pra vocês Porém É um sonho De anos Foi passo a passo Pra chegar lá Não foi fácil Né galera Não foi Tão fácil Se vocês perceberem Tendo em vista Que a minha mãe Me ajudou muito Eu tive ela Pra me dar Todo esse apoio Hoje se eu tenho R$ 500 Na segunda Somente a segunda Somente a CB650F Que quem acabou pagando Tudo fui eu Até hoje Quem paga tudo Sou eu Mas galera Realmente Ela me ajudou Demais Porém Mesmo assim Galera Se você não tem Esse mesmo incentivo Se você não tem A mesma ajuda Que você vai desistir De jeito nenhum Galera Manda ver Vá em busca Dos seus sonhos O mundo Dá voltas Galera Foquem nisso Hoje Algo parece Ser impossível Amanhã Você conquista Aquilo que parecia Ser impossível Quem diria Que eu lá atrás Quando ficava olhando Os vídeos no YouTube Pensando Nossa Essa é a moto de rico Eu jamais vou ter Quem diria Hoje galera Eu sou um dos poucos Que tem a motoca Aqui na minha cidade Eu não sou rico Galera Eu não tenho condições Financeiras Exorbitantes Altas Eu não jogo Dinheiro fora E ainda assim A motoca Acaba comprometendo Quase metade Do meu salário Digamos assim Se eu for ver Os gastos Que eu tenho Com a motoca Durante o mês Em questão de gasolina E esses pequenos gastos Acaba assim Passando até Da metade Do meu salário E é isso Que eu digo Para vocês galera Ainda assim Eu consegui Eu cheguei lá Então se você Tem esse sonho Galera Não desiste Não desiste E um conselho Que eu dou para vocês Evitem contar Para as pessoas Porque galera As pessoas acreditam Que não vão conseguir Realizar esse sonho E assim Acham que vocês Também não vão conseguir Mas não é verdade Consigam esses sonhos Galera Mandem ver Cheguem lá E depois você mostra Esse sonho Para essas pessoas Que assim Quem sabe Elas não percebem Que até mesmo Elas conseguem isso É só falta de vontade Galera Só você chegar Focar naquele objetivo Focar naquele sonho E mandar ver Bom galera Essa foi a história Bem resumida De como foi Passa a passo Para chegar nos Quatro canecos Espero que vocês Tenham gostado Não esquece De deixar o like Merecido Nesse vídeo Do Fabrício Mais uma vez Fabrício Agradeço muito A oportunidade De estar aqui No seu canal Muito obrigado Mesmo Um canal Muito bacana Um canal Muito show E é isso aí Galera Fiquem com Deus Vamos nessa Tchau